A primeira canção que o mestre Valdemar aprendeu a tocar na cordeira Foi essa aí ó, quer ver? Quem é que não conhece o velho Laranjeira de Guerra Paz? Mais conhecido que Feijão Preto A língua, a terceira companhia A terceira companhia Bem chacoaiadinho na madrugada Bem chacoaiadinho na madrugada Bem chacoaiadinho na madrugada Vamos de novo, moçada Bem chacoaiadinho na madrugada Bem chacoaiadinho na madrugada Abrindo o peito, moçada Mas deixa estar que eu vou embora Eu vou embora pro rincão Que é pra comer churrasco gordo Tomar mate e chimarrão Mas deixa estar que eu vou embora Eu vou embora pro rincão Que é pra comer churrasco gordo Tomar mate e chimarrão Até vem o erva crioulo Aqui da Santa Cecília Chevar no pormão de moça bonita Aí que eu digo Sentir firmeza no mate Bem chacoaiadinho na madrugada Bem dançado Mas deixa estar que eu vou embora Eu vou embora pra fronteira Mas eu irei levar comigo Esse chá de laranjeira Mas deixa estar que eu vou embora Eu vou embora pra fronteira Mas eu irei levar comigo Esse chá de laranjeira E a mulher mais brava do mundo Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder Se inscreva no canal Se inscreva no canal E se inscreva no canal